Música Domingo de tardezinha, eu estava meio à toa Convidei meu companheiro, vai pescar na lagoa Levamos a rede de lances Ai, ai, fomos pescar de canoa Música Eu levei meus aprepado pra dar uma pescada boa Saímos cortando água na minha velha canoa A garça avistei de longe Ai, ai, chega perto, ela voa Música Música Pra pegar peixinhos bons, pra trabalho a gente soa Eu jogo tinto na água Música 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 Fui descendo o rio abaixo, remando minha canoa Eu entrei numa vazante, fui sair em outra lagoa É o remanso do meu fardo Música Ai, ai, aonde o pintador moa Música 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 O rio tá mexendo muito, tava cobrindo a taboa Acompanhei a maré, encostei minha canoa Cada rima do que eu dava Música Ai, ai, me dava um balanço na proa Música